Em Movimento, oferecimento, Cicobi Meridional, juntos construindo a mesma história, Unifísio, referência em fisioterapia, Mufatão, o super do coração, Neva, Westside, Cancel e Santa Cruz. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Em Movimento, bora se mexer, sai do lugar. Quer saber como? Então fica comigo na próxima meia hora. Com certeza quero ir para as Olimpíadas, sem sombra de dúvida. Adoro, amo fazer zumba livre, leve. Se eu não tivesse começado a treinar lá atrás, teria sido muito pior. E hoje a gente não estaria aqui conversando. A gente tenta chegar o mais preparado possível. Todos os atletas precisam de uma ótima preparação física para desempenharem bem o seu papel durante uma competição. Mas como será que é o treino de um piloto de corrida, que pode perder até 5 quilos numa única prova? O Em Movimento acompanhou a rotina do Jadson Zine, piloto da Copa Trek. É aqui na academia que um bom piloto começa a se desenvolver. O jogador vai lá e faz o que ele fez no treino, ou tenta fazer. A gente procura se preparar de outra forma. Se a gente não tem o caminhão para treinar, a gente vai treinar o nosso próprio corpo. Mas quando chegar lá, a gente tem o caminhão e está preparado para andar com o caminhão. Pelo menos três vezes por semana, o piloto Jadson Zine faz exercício junto com o auxílio do seu preparador pessoal. O Vander é quem orienta e comanda as atividades. Esse movimento é muito importante, o trabalho de deslocamento do quadril, porque ele sofre a ação da gravidade dentro do caminhão. Então ele tem que trabalhar a musculatura dos ombros e ao mesmo tempo a estrutura do corpo, que é essa parte do quadril. Abdômen e posterior, aqui das costas, parte lombar. Essa estrutura é muito importante para ele sustentar todo esse trabalho da gravidade, freagem, desaceleração. Então isso cobra muito do piloto. Se ele não tiver essa parte muito bem estruturada, muito bem trabalhada, o cansaço se reflete na pilotagem ou coisas do tipo. Às vezes um deslize, tempo de reação. Diferentemente de outros atletas, o piloto de corrida acaba sendo exigido durante todo o tempo em que está dentro do cockpit. O calor, que chega a 70 graus dentro da cabine, a força G que empurra e balança o corpo em frente ao volante e a tensão de estar a mais de 200 km por hora, fazem a parte física dos pilotos ir ao extremo. O desgaste muito grande lá dentro, o calor, o próprio capacete, a tensão de estar no caminhão 200 km por hora, um do lado do outro ali, além da... Queira ou não queira, o teu psicológico também suga a tua parte física. Então a gente consegue terminar as provas, terminar os treinos hoje muito bem, por causa da nossa preparação aqui dentro. Há cerca de um ano e meio, o Zine decidiu mergulhar de cabeça no mundo da velocidade. Iniciou um processo de reeducação alimentar e mudou o estilo de vida. Treinos, suplementos e muita dedicação entraram na rotina para ele estar pronto para aguentar tudo o que a corrida exige. Já acompanhei algumas provas lá e você vê que os outros atletas, eles saem extremamente exauridos, né? E é até meio confuso lá, sendo aquela situação bem deplorável e o Jairson sai sempre cabeça erguida e, né? Muito bacana. Você vai perdendo o teu rendimento dentro da corrida e às vezes a gente está ganhando rendimento, sendo que a gente está numa estável e o pessoal está caindo, né? O resultado é também visível. O Zine perdeu cerca de 10 quilos e melhorou muito o condicionamento físico e cardiopulmonar. Para que o corpo ajude no desempenho das corridas, o Vander e o Zine montaram um cronograma de treinos com exercícios específicos para os movimentos que o piloto usa durante as provas. Como, por exemplo, o fortalecimento do pescoço, da lombar, das pernas e do antebraço. O antebraço deles também é muito cobrado, você imagina pilotando, muito tempo fazendo esse movimento. Então você precisa de um trabalho de flexores do antebraço, de extensores do antebraço, pescoço demais, tem o capacete, tem o suporte, tem a pressão e tem a temperatura. É realmente bastante desgastante. Vou falar que chega o ideal porque depois que começa o final de semana de treinos lá tudo pode acontecer, mas a gente tenta chegar o mais preparado possível. A nossa ideia era dar uma voltinha no caminhão do Zine, mas o caminhão fica lá na sede da equipe em Cubatão, interior de São Paulo, e isso não vai ser possível. Mas para não deixar de aproveitar o talento do Zine aqui, a gente trouxe o caminhão dele até aqui na academia onde ele estava treinando, ou quase isso. Esse é um simulador muito real de como é o caminhão do Zine lá nas provas, e ele vai dar uma voltinha aqui no serviço de Cascavel mesmo para contar para a gente qual é a sensação e explicar os desafios, principalmente quando você está dentro da cabine lá. Com certeza, a gente vai tentar explicar para o pessoal, vamos dar uma volta no simulador, já treinei muitos simuladores. É importante, né? Muito importante, ainda treino, né? Demorou algumas curvas para o Zine pegar o jeito, mas ele mostrou que conhece como poucos cada cantinho dessa pista, como a famosa curva do bacião. 100 metros, a gente vai frear, dá uma cutucada no freio, acelera de novo, a gente chega a 200 por hora ali para entrar no bacião, a gente faz essa curva aqui a 190, 195. É a curva mais gostosa, é mais temida do automobilismo, mas também é a mais gostosa que a gente gosta. O simulador de corrida, aliás, acaba sendo um grande aliado para a preparação dos pilotos. Hoje a tecnologia nos facilita isso com gráficos muito bons, com a pista simulando realmente todo o traçado, ponto de frenagem, troca de marcha, tudo consegue simular isso muito bem e dá para sentir bem o gostinho do piloto. E até eu resolvi brincar de ser piloto de caminhão. Se até o Zine errou e girou na pista, quem sou eu para não errar também, né? Mas a experiência foi muito legal, muito legal poder sentir um pouquinho da emoção dos pilotos, especialmente aqui na pista do Autódromo de Cascada. Voltando às pistas de verdade, no ano passado, o Zine liderou a Copa Truck durante boa parte do campeonato e brigou até as últimas provas pelo título, mas um acidente durante um treino o tirou da disputa. Nesse ano, com um caminhão novo, ele vem em recuperação e garante que está pronto para voltar a brigar pelas vitórias. Afinal, com o físico em dia, o Zine quer mostrar que está mais forte e rápido do que nunca. A gente tem que vestir o caminhão e o caminhão vestir o Zine lá também, cada um tem um jeito de pilotar, tem um jeito de acertar o caminhão. Então agora, acho que na terceira em Londrina, a gente já começou a se adaptar bem com o segundo lugar. E o restante da temporada é pontuar cada vez mais para ver se a gente resverte essa situação aí que a gente teve. Preparado, fisicamente, você está. Preparado, a gente está e vamos continuar. Agora eu quero te fazer um convite. Nessa quarta-feira, vai rolar uma corrida solidária para ajudar a família do Luiz Elger, professor de corrida que acabou falecendo há poucos dias aqui em Cascavel, enquanto treinava de bicicleta para uma prova. Veja só como você pode participar. A corrida solidária em prol da família do Luiz Elger, que acabou falecendo há poucos dias, atropelado por um caminhão na BR-277 aqui em Cascavel, vai acontecer aqui no Lago Municipal de Cascavel, já nessa semana, e a gente convidou a Alexandra, que é amiga da família, madrinha de casamento, uma das organizadoras aqui dessa ação solidária, né? Mais do que uma corrida, Alexandra, essa é uma ação para ajudar realmente a família do Luiz. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que as pessoas que estão em casa assistindo podem participar dessa corrida. Exatamente. Cícero, é assim, no dia 10 de julho, vai acontecer aqui no Lago de Cascavel, às 20 horas, uma corrida solidária para ajudar a família do nosso amigo Luiz. É uma viúva com três filhos pequenos, né? Então, não abala somente o psicológico dessa família, dos amigos, mas também vai abalar bastante ali o financeiro, né? Então, é uma família que hoje vai ter que contar com a nossa ajuda. O Luiz tinha uma assessoria esportiva, era professor de corrida, gostava muito de correr também, né? Então, o sustento da família vinha do salário que o Luiz recebia como professor. Então, esse dinheiro que vai ser arrecadado com as inscrições, será todo repassado para a família, né, Alexandra? Exatamente, vai ser todo repassado. O valor da inscrição é 40 reais, então você terá direito a uma medalha, haverá premiações para os primeiros colocados, né, troféus. Então, é tudo que vai ser arrecadado com as inscrições, será para a família do Luiz, nesse momento que precisa da gente. É uma corrida de quatro quilômetros, uma volta aqui no Lago, como a Alexandra falou, não mais do que a parte competitiva, esportiva, é uma ação de todo mundo que gosta do esporte, gosta da corrida, ou que se solidarizou com essa infeliz perda, essa trágica perda do Luiz, de um dia para o outro, enquanto ele estava andando de bicicleta, voltando para casa, acabou acontecendo. Então, agora, a gente que ficou, está se juntando, né, Alexandra, para dar as mãos e ajudar a família, né? Para ajudar essa família linda, né? O Luiz era apaixonado pela corrida, desde os 12 anos, praticava esporte. Então, ele vivia intensamente cada minuto da vida, seja ele como pai, seja ele como esposo, e seja ele como professor da assessoria, né? Convidamos, mais uma vez, né, que estejam presentes aqui no dia 10, as inscrições no site Estou Nessa, apenas R$ 40,00. Então, não esqueça, vai ser numa quarta-feira, um período diferente para a corrida, justamente para todo mundo poder participar, 8 horas da noite, aqui na entrada principal do Lago de Cascavel, e o movimento, claro, está junto nessa corrente de solidariedade para ajudar alguém que era apaixonado pelo esporte e que, infelizmente, não está mais aqui com a gente. Mas o importante é passar a mensagem e ajudar a família do Luiz. O exercício físico faz muito bem para a nossa saúde. Além de prevenir doenças, ajuda também a eliminar algumas dores e melhora, por exemplo, o nosso sono, a nossa disposição. Eu quero te apresentar agora um lugar que reúne muitas opções para você que quer sair do sofá. Lá tem desde musculação até badminton. Além também de muitas aulas de dança, de lutas e atividades para você mexer o corpo. Bora conhecer mais sobre academia, a herça dia em Toledo. Em cada aparelho, em cada exercício, uma história e um motivo diferente para estar aqui na academia. Quando eu emagrecer, eu tenho mais qualidade de vida mesmo. Ansiedade, depressão, ajuda muito nisso. Em comum, o que todos que fazem atividade física ganham é saúde. Era obeso, obesidade de grau 1, 110 quilos, cinco meses depois baixei para 93. Quando eu não faço exercício, eu fico meia cansada, meia... Agora, quando eu faço, eu fico bem... Disposta. Bem disposta. Se diverte treinando, literalmente. O Marcelo frequenta a academia a herça dia em Toledo seis vezes por semana. O espaço é fantástico, professores excelentes, os aparelhos são excelentes também e o atendimento é sempre fantástico. Depois de muitos anos de sedentarismo e péssimos hábitos como fumar e beber em excesso, o eletricista descobriu na musculação o remédio para uma vida melhor. Para você ter uma ideia, cerca de um ano eu tive um infarto. Se eu não tivesse começado a treinar lá atrás, teria sido muito pior. E hoje, a gente só estaria aqui conversando. Hoje já é uma recomendação. Não posso parar de treinar. Foi depois de um susto também que o Eva Nilson decidiu buscar um novo rumo. O doutor falou assim, se você não colocar uma atividade física na tua vida, dá cinco anos que não tem mexendo no teu coração. Com 45 anos que você tem cirurgia do coração, vamos colocar uma atividade física que é melhor, né? Mais do que a questão estética, estar em movimento é o que faz o nosso corpo produzir as substâncias de bem-estar e prazer que contribuem para uma melhor qualidade de vida. Por isso, frequentar a academia é essencial para viver de forma mais saudável. na Air Sadia não faltam opções, espaço e um ambiente acolhedor para quem quer sair do sofá. Com mais de dois mil metros quadrados, a academia Air Sadia é uma das mais completas da região. Com inúmeros equipamentos de qualidade, uma grande equipe de professores e uma ampla variedade de atividades. Eu já treinei em várias academias no Brasil, assim, mas igual a essa, acho que eu não tinha entrado ainda. A Silmara se matriculou nesta semana. Escolheu a Air Sadia porque encontra aqui tudo o que precisa para se exercitar de forma segura e confortável. Tem bastante atividade, bastante coisa diferente para fazer para todos os gostos, né? Estava gastando muito em farmácia e medicação e a saúde ficando sempre ruim. Aí todos os médicos recomendam atividade física, atividade física. Aí eu resolvi procurar. Só para ter uma noção, só para musculação são três espaços diferentes, o que faz com que mesmo nos horários de pico, o fluxo de alunos seja bem dividido entre os equipamentos. A Desiane frequenta o horário das seis da tarde. Ela conta que perdeu 16 quilos desde que começou a treinar aqui na Era Sadia. Depois que eu engravidei eu meio que me deixei de lado, né? Eu cuidei muito do meu filho, deixei mais a prioridade para ele que me deixando de lado. Aí depois deu aquele opa, vamos voltar. Melhorou muito, eu consegui regular bastante o sono, a questão da minha saúde melhorou, não precisava mais fazer tanto acompanhamento pelo médico, a questão das dores, joelho, articulação, autoestima, melhorou muito. Além de todo esse espaço aqui da área da Musculação, a Academia Air Sadia, ainda oferece um programa completo de aulas de saque. São atividades para mexer o corpo, relaxar a mente e fazer exercícios enquanto está todo mundo aqui se divertindo. Essa, por exemplo, é uma aula de zumba, de dança, uma das mais procuradas principalmente pelas alunas. é uma aula muito boa de fazer, adoro, amo fazer zumba, já tem quase 10 anos que eu faço zumba com a professora Camila aqui na Academia. Fiz a primeira aula, me apaixonei e toda semana a gente está aí. A animação das turmas continua alta mesmo quando o esforço físico vai quase no limite. Nas aulas de step, por exemplo, as calorias vão embora a cada passo em cada música. Passou bastante, perdeu uns quilinhos aí. É muito bom o clima entre as alunas aqui, é muito gostoso sim. A sensação é maravilhosa, principalmente quando você tem a evolução do seu próprio corpo, a sua autoestima, ela te eleva muito mais e eu confesso que depois que eu comecei a praticar as aulas de step, a minha resistência aumentou 100%, então eu não fico sem fazer. A Air Sadie ainda conta com um espaço específico para as aulas de cross. Aqui, não tem folga. A energia gasta e o ritmo são intensos o tempo todo. E é muito pesado ou não? Para mim, não. Você sente? Sente. Livre. Leve. A Joyce treina junto com a filha Mirella. O cross é bem importante porque a todo momento é um movimento acelerado, você não para e a minha filha junto é a que me estimula, né? É uma motivação, eu acho, porque às vezes eu não quero dela, vamos lá. O complexo da Air Sadie ainda conta com um ambiente exclusivo para as aulas de lutas, como o Karatê, por exemplo. O Muay Thai, além da arte marcial, os alunos aproveitam os treinos para aliviar as tensões do dia a dia e até para controlar problemas como a ansiedade. Isso aqui que você está vendo aqui é uma válvula de escape, é onde as pessoas podem vir, podem descarregar a energia dela, podem descarregar aquele estresse que teve do dia a dia, aquele cansaço mental. Você esquece totalmente do mundo, às vezes você vem cansado, estressado, é o momento de você desestressar. Aqui você coloca raiva para fora, cansaço, esquece, se diverte, aqui é outro mundo. E me diz, onde mais você vai encontrar uma quadra de badminton no meio da academia? Na Air Sadie, os alunos podem praticar esse esporte sempre que quiserem. A Air Sadie fica dentro da Associação Esportiva e Recreativa da BRF em Toledo. Mas, atenção, é aberta para todo o público e não apenas para os funcionários da empresa. O espaço conta com um amplo estacionamento em meio a um bosque com muita segurança e tranquilidade. Além de uma área kids para as crianças aguardarem os pais enquanto eles treinam. E também um espaço com roupas e vestuário fitness e a facilidade da compra de suplementos sem precisar sair da academia. E o melhor de tudo é que todas essas aulas e atividades que mostramos na reportagem estão inclusas no plano de mensalidade sem nenhum custo extra para os alunos. E com a facilidade de um horário de atendimento amplo de segunda a segunda. A gente atende das 5 da manhã até a meia-noite de segunda a sexta no sábado das 8 ao meio-dia das 2 às 18 e no domingo das 16 às 18. Então não tem mais desculpa para você ficar parado, né? Bora para a academia a essa dia para você mexer o corpo limpar a mente e viver com mais saúde. São os meus minutos é onde eu distraio eu coloco os pensamentos em ordem eu consigo programar minha semana programar meu dia porque é o momento que eu estou focado em mim mesmo, né? Faz bem para o corpo para a mente para a alma é só benefício. Na academia que é somente descansa, né? Estamos a 19 dias da abertura das Olimpíadas de Paris e a ginástica é sempre uma grande esperança de medalhas para o Brasil. Aqui na nossa região temos muitas meninas que sonham um dia estar lá nos Jogos Olímpicos representando o nosso país. talento e força de vontade para isso com certeza não faltam especialmente para Stephanie que acabou de voltar do PAN com uma medalha e tem um futuro muito promissor pela frente. É uma vida dedicada a um sonho. Minha vida é completamente cercada pela ginástica eu não trocaria absolutamente por nada. Elas ainda nem cresceram direito e já carregam uma grande responsabilidade. Ser ginasta exige muita dedicação mesmo quando elas ainda são bem pequenas. A ginástica em si precisa começar muito cedo porque a gente precisa pegar a fase da adolescência delas para desenvolver a parte da flexibilidade. Realmente abrem mão de muita coisa de família de shopping de cinema de sair com as amigas mas em compensação elas também vivem histórias incríveis. A Stephanie está vivendo uma dessas grandes histórias. Ela acaba de voltar do Pan-Americano disputado na Guatemala onde representou a seleção brasileira de ginástica rítmica na categoria juvenil. E o melhor voltou de lá com uma medalha de prata no peito. poder estar carregando já ter a oportunidade de estar representando no Brasil já era incrível ter trazido uma medalha de prata foi uma experiência única. O caminho para chegar até o pódio de uma das principais competições do mundo foi longo. A Stephanie começou na ginástica aos 4 anos de idade por incentivo da mãe que gostaria que a filha levasse o sonho dela adiante. Desde muito nova eu gostava muito da ginástica rítmica da artística também acompanhava sempre as olimpíadas. Aí quando teve a oportunidade no colégio dela eu falei assim ela adora e a Stephanie sempre foi uma criança muito extrovertida sempre gostou muito de dançar cantar sempre estava ligada eu falei vamos levar para a ginástica. A família aliás sempre foi a grande incentivadora da carreira da Stephanie Somos suspeitos em falar mas a Stephanie é uma menina de ouro a gente tem muito orgulho de ser os pais delas e ela vem treinando desde os 4 anos está com 14 então há 10 anos a gente está junto nessa luta dela no treinamento e é um orgulho cada conquista dela o nosso coração fica cada vez apertado principalmente nesse período que ela ficou fora as viagens que ela faz então é sempre bastante apreensível para nós mas muito gratificante. O começo foi na ginástica artística mas não demorou para que ela migrasse para os aparelhos da ginástica rítmica me apaixonei pelo esporte a Marga viu que eu tinha bastante determinação naquela época porque eu via as meninas fazendo eu queria fazer eu ficava treinando 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 e daí a Marga viu que eu tinha capacidade suficiente e me chamou para a equipe e daí da equipe para a frente graças a Deus só bombando na carreira a cada competição ela precisa se apresentar em quatro aparelhos bola fita massas e arco eu com certeza prefiro muito o arco que eu adoro o arco é algo que desde pequenininha é muito marcante as minhas séries eu sempre gostei muito era um aparelho que eu tinha mais facilidade eu tinha mais apego assim emocional vamos dizer e eu achava um aparelho mais bonito uns movimentos mais diferenciados a Margareth é a treinadora dela desde o início acima do talento físico para a ginástica mesmo ela tem um talento psicológico de aguentar a pressão de ser determinada de ser decidida de ser focada no que quer ela não liga para os desafios que vai vir pela frente ela simplesmente vai e encara sem temer então esse com certeza é o grande diferencial para ela porque a gente realmente faz um esporte que não é fácil são cinco horas de treinos de segunda a sábado estão horas e horas treinando os mesmos movimentos para tentar chegar mais próximo da perfeição para chegar a mais pura leveza para cada exercício cada movimento pensado A Stephanie hoje está com 15 anos esses são os últimos meses dela competindo na categoria juvenil a partir do ano que vem ela já estará no adulto junto com as melhores ginastas do mundo essa transição vai ser claro um desafio e tanto para ela mas a Stephanie garante que está pronta para encarar mais essa de olho no que pode acontecer daqui a quatro anos com certeza eu quero ir para as Olimpíadas sem sombra de dúvidas mesmo sendo bem complicado agora porque já vem essas meninas com mais experiência mais tempo Maria Eduarda Jojo que está tentando as próximas Olimpíadas mas se não for ao caso com certeza eu vou treinar para a próxima ainda para chegar até as próximas Olimpíadas que serão em Los Angeles em 2028 ainda será preciso subir mais alguns degraus campeã paranaense brasileira e sul-americana no individual e por aparelhos a ginasta se prepara para o mundial escolar no Bahrein em outubro o pano americano foi só o começo da trajetória delas até chegar nas Olimpíadas que é o grande objetivo dela quando ela vem com ouro é uma felicidade quando ela vem com a prata é uma felicidade quando ela vem com bronze é uma felicidade e quando volta sem nada também é uma felicidade porque eu sei que ela foi lá e ela fez o melhor dela o céu é o limite ela sonha com Olimpíadas seleção brasileira ela já foi no juvenil mas ela sonha com seleção adulta que dependendo da gente a gente vai estar aqui para ajudar ela e determinação foco com certeza não falta para ela ela tem bastante para quem desde cedo aprendeu os movimentos da ginástica junto com todas as outras descobertas da vida não há nada tão longe que não possa ser alcançado quando se tem talento e muita força de vontade físico, flexibilidade eu sendo bem honesta eu não tenho a mesma flexibilidade de muita gente mas quando você tem garra, determinação não importa qual seja o talento da outra pessoa você consegue chegar aos seus objetivos o Brasil em si está crescendo muito nesse esporte nessa modalidade da ginástica rítmica então vem competindo entre os favoritos Cascavel principalmente sempre falava em ginástica rítmica todo mundo falava mas é em Toledo que treina não sabia que tinha Cascavel então a gente tem uma equipe de base uma associação bastante os pais muito empenhados então o sonho é que ela conquiste o sonho dela de chegar em uma Olimpíada e se conseguir trazer uma medalha olímpica então acho que vai ser o ápice da realização de nós todos Fico muito orgulhosa para ver que o esforço dele está valendo a pena que eu estou conseguindo fazer objetivos na minha vida até porque a ginástica ele prepara para uma vida adulta ele prepara para você nunca desistir dos seus sonhos sempre batalhar para que quando tiver um obstáculo na sua frente você não simplesmente desistir então a ginástica prepara muito é um trabalho todo por trás e tipo para um minuto e meio então tem que aproveitar muito, muito, muito dentro de quadra quando você sobe no palco sentir a leveza principalmente aproveitar Por hoje é só mas antes de sair não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram arroba em movimento.tv Obrigado mais uma vez pela companhia uma ótima semana para você e até o próximo domingo Fui! em movimento oferecimento Cicobi Meridional juntos construindo a mesma história Unifísio referência em fisioterapia Mufatão o super do coração Neva Westside Canceli e Santa Cruz Tchau 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 Tchau